No último vídeo do canal foi discutido sobre Bugout Bags. Neste vídeo será apresentado 6 itens indispensáveis para qualquer Bugout Bag. Existem 6 categorias básicas de necessidades que devem ser atendidas pelo conteúdo de uma Bugout Bag. Água e filtragem de água, alimentos, abrigo, iniciadores de fogo, primeiros socorros e higiene e segurança. Nas seções a seguir, veremos cada um deles um por um. Água e filtragem de água. Em condições ideais, o corpo humano pode sobreviver cerca de 3 dias sem água. Um Bugout certamente será classificado como uma situação abaixo do ideal. Você não vai querer apenas carregar água com você, mas ter os meios para purificar mais enquanto viaja. A maioria das pessoas provavelmente é capaz de carregar pelo menos 2 litros de água sem causar muito esforço. Eu sugiro que você divida isso entre duas garrafas de 1 litro. Dessa forma, depois de esvaziar a primeira garrafa, você pode usá-la para purificar a água enquanto tem água potável na segunda garrafa. Outra opção de purificação é comprar garrafas de água especialmente projetadas com os fitos integrados. Elas funcionam bem e não ocupam mais espaço do que as garrafas de águas normais. A desvantagem é que eles purificam a água à medida que você a suga pelo canudo e, portanto, você não pode usá-los para purificar a água a granel para cozinhar. Você também pode usar tabletes de purificação de água, embora muitos deles deem à água um gosto estranho. A fervura é a melhor maneira absoluta de purificar a água, mas em uma situação de falha, você não pode contar com o luxo de ser capaz de fazer isso. A fervura leva tempo, combustível e, obviamente, um recipiente à prova de calor. Se você puder ferver sua água, ela deve ser filtrada primeiro para remover sedimentos e detritos. Isso pode ser feito com um filtro de café ou até mesmo com uma camiseta. Dicas de embalagem Ao colocar o conteúdo na mochila sempre que possível, use sacos com zip ou outros meios para manter as coisas pelo menos um pouco à prova d'água. No futuro, esses sacos plásticos podem servir a um propósito duplo de coletar água, se necessário. Mantenha o peso da sacola distribuído uniformemente e evite tornar a parte superior da mochila pesada. Você vai querer embalar os itens usados com frequência no topo da embalagem. O ideal é que a mochila tenha vários bursos externos para ajudá-la a manter seu equipamento organizado. Comida Fugir vai queimar muitas calorias e você nem sempre pode contar com a possibilidade de caçar, pescar ou prender sua comida enquanto estiver viajando. Em vez disso, você terá que trazer pelo menos algumas dessas calorias com você. Eu sugiro evitar os sembros populares MRES, refeições prontas para comer, pois são pesados e volumosos. Em vez disso, concentre-se em alimentos desidratados barra liofilizados e também em coisas que você pode comer sem qualquer preparação. A maioria dos alimentos desidratados podem ser reidratados com água fria. Embora esta não seja necessariamente a coisa mais saborosa que você vai comer, vai encher barrigas. Outros itens alimentares para bulgout bag incluem atum ou frango ensacado, biscoitos, frutas secas e nozes, barras de granola, barras de proteína e doces duros. Considere jogar pacote de café instantâneo, saquinhos de chá ou misturas para bebidas também. Essas coisas não ocuparão muito espaço e certamente serão bem-vindas ao final de um longo dia de caminhada. Não se esqueça dos utensílios, bem como copos de cerâmica ou metal. Seria muito frustrante lembrar do café instantâneo e não poder bebê-lo porque tudo que você tem são garrafas de um litro de água. Próximo da lista é o abrigo. É absolutamente essencial que você tenha um meio de escapar dos elementos. A hipotermia pode se instalar rapidamente e com poucos avisos. Independentemente de quão próximo o local do bulgout ou bulgout location possa estar, você deve contar com passar pelo menos uma ou duas noites sob estrelas até chegar lá. Carregar uma ou duas barracas cheias junto com o resto do seu equipamento pode não ser viável, mas tudo bem, porque você não precisa necessariamente de uma. Você pode construir abrigos simples usando alguns cobertores especiais e algum para corte. Lembre-se, a ideia é apenas conseguir sobreviver até chegar ao local. A propósito, se você decidir colocar cobertores em sua mochila, faça um favor a si mesmo e tire-os do pacote primeiro. Desdobre-os e em seguida redobre-os de uma maneira diferente da que foram originalmente embalados. Se não fizer isso, quando realmente precisar deles, você pode descobrir que essas linhas de dobra se desgastaram e você ficará sentado lá com nada mais do que as tiras do material. Iniciadores de fogo Você pode adorar a ideia de acender um fogo esfregando dois gravetos, mas na realidade, quanto mais fácil for para você acender o fogo, melhor para você. Existem, é claro, vários métodos primitivos de iniciar o fogo, como a broca de arco, mas um isqueira a gás butano supera todos eles. Estes são muito baratos, então coloque vários em cada bugout bag. Lembrando da regra de três, não pare por aí. Adicione pederneiras e aço antiquados. Embalar um material inflamável pronto para usar também é uma ótima ideia. Na única vez em que você realmente precisar acender um fogo, aquele velho canalha do Murphy certamente aparecerá e será uma chuva torrencial sem uma folha de grama seca para ser encontrada. Lembre-se, preparadores, a lei de Murphy nunca falha. O fiapo mais seco é um material inflamável testado e comprovado, assim como bolas de algodão embebidas em vaselina. Certifique-se de passar algum tempo praticando como acender o fogo sob várias condições climáticas e usando uma variedade de métodos. Construir uma fogueira é tanto uma arte quanto uma habilidade e poucas pessoas podem fazê-lo efetivamente na primeira vez. Canudos de fogo Esta é uma maneira engenhosa de transportar o material inflamável em um recipiente totalmente à prova d'água. Para este projeto você vai precisar de vários canudos de plástico, quanto mais largos melhor. Bolas de algodão, vaselina, uma vela, um alicate e palitos de dente. Coloque uma boa quantidade de vaselina em um saco de sanduíche e em seguida adicione um pequeno punhado de bolas de algodão. Amasse tudo junto e as bolas de algodão fiquem encharcadas. Corte os canudos pela metade ou em terços. Acenda a vela e segure uma das pontas de cada canudo cortado a alguns centímetros acima da chama. Quando o plástico começar a amolecer e derreter, retire-o da chama e prenda-o com um alicate. Em seguida, usando os palitos, comece a trabalhar as bolas de algodão nos canudos. Seja paciente e trabalhe devagar, acrescentando apenas um pouco de algodão de cada vez. Quando o canudo estiver quase cheio, feche a extremidade aberta como fez antes. Quando quiser usá-los, basta fazer um corte na lateral do canudo e retirar alguns fios de algodão. O algodão se acenderá facilmente com faíscas ou chamas mais leves. À medida que queima, a palha derrete, aumentando a quantidade de chamas sendo gerada. Esses canudos de fogo queimarão por tempo suficiente para fazer seus menores gravetos começarem. Também incluídas na categoria de abrigo, estariam algumas roupas extras, como cuecas sobressalentes e meias. Se você já teve que pisar vários centímetros de água em uma caminhada, sabe como meias sobressalentes podem ser incrivelmente bem-vindas. Um boné com aba ajudará a manter o sol longe do seu rosto e os óculos de sol reduzirão o brilho. Luvas de couro de trabalho protegerão suas mãos enquanto você coleta lenha para a noite. Todas essas coisas ocupam muito pouco espaço na Bugout Bag e adicionam muito pouco peso. Madeira de batonagem Esta é uma técnica utilizada quando toda a lenha disponível está molhada. Leva muito tempo para a umidade infiltrar-se no meio da madeira morta. Portanto, mesmo que os galhos grandes que você encontra no chão estejam muito úmidos por fora, há madeira seca lá dentro que você pode usar, mesmo que tenha ficado em uma pulsa por alguns dias. Este método funciona melhor em galhos com cerca de 5 pés de comprimento ou menores. Coloque o galho em pé e coloque uma faca de lâmina grossa no topo. Usando outro galho, bata a faca na madeira dividindo no sentido do comprimento. Você pode fazer isso várias vezes com galho, produzindo uma quantidade de madeira seca lascada. Primeiros socorros e higiene Passando para os primeiros socorros, você não pode esperar ser capaz de carregar um kit de trauma totalmente abastecido. Mas há vários itens que você deve ter com você em uma Bugout Bag. Você pode começar com um kit de primeiros socorros comprando em uma loja, mas personalizá-lo adicionando itens para a sua situação individual. Bandagens adesivas de todos os tamanhos devem ser padronizadas, assim como pomadas antibióticas. As pinças ajudam a remover farpas teimosas. O envoltório elástico ajudará com as entorces. Contonetes, luvas de nitrilo, compressas frias e paradá também são essenciais. Não se esqueça de analgésicos como o ibuprofeno. E você vai querer incluir medicamentos para escritos extras, se eles ainda estiverem disponíveis. Um bom manual de primeiros socorros será benéfico se ninguém em seu grupo for um paramédico, enfermeiro ou médico totalmente treinado. Um dos melhores livros disponíveis atualmente é The Doom in the Bloom, Survival Medicine Handbook, de Joseph Alton e M. Alton. Em segundo lugar, seria uma cópia do manual médico das Forças Especiais. Outras coisas boas para se ter são protetor solar e protetor labial, ambos os quais ajudam a mitigar os efeitos de ficar exposto ao clima por possivelmente dias a fio. Repelente de insetos também pode ser desejável. Quanto à higiene, você não pode esperar ser capaz de tomar um banho completo, é claro, quando estiver correndo. Mas ter os meios para se lavar não é apenas sanitário, é um tremendo impulso moral. Em cada Bugout Bag, inclua desinfetante para as mãos. Uma pequena toalha pode ser usada para um rápido banho de esponja e um pano de prato para secar, se necessário. Um sabonete de hotel ocupará muito pouco espaço e será muito apreciado. Outro produto essencial é um ou dois rolos de papel higiênico. Você pode reduzir o volume removendo o tubo de papelão e esmagando o rolo, e em seguida colocando em um saco plástico com zíper para mantê-lo seco. Segurança Cada Bugout Bag deve conter uma arma de fogo e munição. Naturalmente, uma vez que uma Bugout Bag normalmente é uma mochila, provavelmente serão armas de fogo. Se você tiver a oportunidade de fazer isso durante a evacuação, deve pegar rifles e espingardas, bem como munições para elas. Mas caso isso não seja possível, ter armas de fogo escondidas nas Bugout Bags o impedirá de ficar desamparado. Não se esqueça dos coldres e kits de limpeza para cada arma de fogo. Outros itens Existem alguns itens adicionais que não se enquadram em nenhuma dessas categorias, mas serão extremamente úteis. Uma faca de banhinha de boa qualidade. Pessoalmente gosto de ter duas lâminas. A primeira é uma faca cucre. É usada para cortar burros, bater em grandes galhos como lenha e outras tarefas do acampamento. A outra é uma pequena faca de banhinha com lâmina de 5 polegadas. Isso é o que eu usaria para esfolar, limpar peixes e outras tarefas que não exigem uma lâmina pesada. A fita adesiva tem inúmeras utilizações, desde a reparação de roupas e abrigos até a fixação de itens na sua mochila. Você pode enrolar a fita adesiva em volta de um lápis ou outro tarogo fino para reduzir o peso e o tamanho do rolo. Um pequeno pé de cabra pode ser útil se você precisar forçar a passagem por um portão ou porta. Uma boa ferramenta multifuncional é sempre útil. Anzóis e vários desmetos de linha de pesca enrolados em uma bombina de costura cabem em uma velha caixa de filme de 35mm e podem ser inestimáveis na obtenção de alimentos. Você também pode considerar adicionar a cada bug out bag uma pequena quantidade de moedas de prato ou ouro. Embora eu não seja tão entusiasmado quanto outros sobreviventes no assunto de estocar metais preciosos, não posso negar o valor potencial que eles podem ter para uma família em crise. O ideal em uma bug out bag seria poder evitar o contato com qualquer pessoa até chegar ao seu destino. Mas, se você se deparar com um indivíduo ou um grupo, pode ser capaz de trocar algumas moedas por comida ou abrigo se necessário. Depois de chegar ao local do bug out, concentre seus esforços em começar de novo. Seja grato pela segunda chance. E lembre-se, esteja sempre preparado.